Abertura a sessão, convido o vereador Sérgio Pereira para que faça leitura de um trecho do Bíblio. Sr. Presidente, o Salmo 120. Do Senhor é que vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Eu levanto os meus olhos para os montes, de onde pode vir o meu socorro? Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez os céus e fez a terra. Ele não deixa tropeçarem os meus pés e não dorme quem te guarda e quem te vigia. Ele não dorme nem cochila e aquele é ele que guarda o monte de Israel. O Senhor é teu guarda, teu vigia, é uma sombra protetora sempre à tua direita. Não vai ferir-te o sol durante o dia e nem a lua através de toda a noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele mesmo vai cuidar de tua vida. Deus te guarda na partida e na chegada. Ele te guarda desde agora e para sempre. Leitura da ata da sessão anterior. Nesta sessão do terceiro ano, nove horas e dezesseis minutos. Plenário Trajante Stagmarans. Iniciando a nonagésima sessão ordinária. Terceiro ano da décima oitava da legislatura. Presidido pelo vereador Clécio, convidou o vereador Zander para ler o texto bíblico. E, em seguida, solicitou ao vereador Anselmo que lê esse ato da sessão anterior, que não havendo pedido de impugnação e retificação, assinado para os vereadores Clécio Alves, Anselmo Pereira e Paulo Magalhães. No expediente foi lido o processo. 18 de 52. Resolução. Concede licença de interesse particular do vereador Nova Andir, por 125 dias, a partir de 18 de 10 de 2019. Apresentaram matérias dos vereadores Alvo do Universo, Ed Peixoto, Divino Rodrigues, Sabina Gacês, Anselmo Pereira, Félix Berta Vale, Doutora Cristina, Alfredo Bambu, Denis Trindade, Paulo Magalhães, Paulinho Graus. 9 e 37. Conferência de coro. Vereadores aqui devidamente relacionados. 9 e 38. Projeto de Autoria da Resolução 026 da Mesa Diretora requer licença para interesse particular devidamente aprovado e encaminhado para a confecção da resolução. Projeto de Lei complementado. 18. Ao vereador Alvo do Universo. Acrescenta os artigos 102-A, que dispõe o Estatuto de Servidor Público, estabeleceu o direito à prioridade na concessão de férias ao trabalhador com deficiência. Comissão de Trabalho e Servidor Público, Exílio Alves, pela aprovação. Aprovado e encaminhado ao nível de processamento e controle de autógrafo. Projeto de Lei 173, Doutora Cristina, inclui no calendário oficial de Goiânia a Semana Municipal da Defesa do Folclore, comemorado entre os dias 15 e 22 de agosto. Comissão de Educação. Relator, vereador Anção Pereira, segundo a votação. Aprovado e encaminhado para a extração do autógrafo. Projeto de Lei 19, Zander. Inclui no calendário oficial os eventos do município de Goiânia e do Protetor Independente de Animais a comemorar anualmente 4 de outubro. Comissão de Cultura e Educação. Relatora Sabrina, pela aprovação. Aprovado para a confecção de autógrafo. Projeto de Lei 138. Prefeito Municipal de Goiânia. Altera a Lei 9.725, de 2015. Desafeta e autoriza a doação de área pública, que denomina recreio do SPOT, Instituto Federal de Goiás, localizado no Jardim de Goiás, comparecer pela comissão. Verador Anjos, primeira votação. Aprovado e encaminhado a comissão de habitação e urbanismo, de autoria do prefeito de Goiânia. Autorizando a permuta das áreas públicas, comissão de justiça, o reto Peixoto, primeira votação, encaminhado à comissão de habitação e urbanismo. Os vereadores Clécio Tatiana solicitaram o registro em atas das figuras honrosas de Vitor Dutra, José Dinizio, membros da Câmara de Araguaína, e da senhora Eronildes Nascimento, liderança do setor Real Conquista. O vereador Ante Salles solicitou a realização de um minuto de silêncio pelo falecimento de Diogo Henrique Abreu. Aprovados os regraimentos 10.850, 10.851, 5.2, da vereadora Precisa e TJ. Também aprovados de plano da vereadora Sabina Gacês, Paulo Daia, Calim Café, Andréa Zeredo e Felizberto Tavares. 9.44. O presidente do exercício Clécio perdeu a sessão, para a realização da sessão especial em homenagem aos profissionais dos cuidados paliativos. Após isso, passou-se para a moção de aplauso aos representantes dos seis cursos da UFG e do IFG, que receberam nota máxima no ENAD. O vereador Rogério Cruz justificou sua ausência através do ofício. Os requerimentos 11.134 a 11.190. Foram aprovados de plano pelo presidente, de acordo com o que determina o regimento da casa. Os requerimentos de 11 a 191, foram inseridos na pauta seguinte. 11 horas e 51 minutos, o presidente do exercício, Sérgio Pereira, reabriu a sessão e encerrou-a. Convocando para o presídio regimental desta quarta-feira, lida a ata, e não havendo pedido de pugnação e retificação, será aprovada e assinada pelos membros da mesa. Lida a ata, senhor presidente. Lida a ata, a pedido de retificação, a pedido de pugnação, não havendo pedidos, declaramos a ata aprovada. Não tem expediente. Não há expediente sobre a mesa. momento destinado à apresentação de matérias. Bom dia, presidente. Bom dia, primeiro, secretário Anselmo Pereira também. Bom dia a todos que nos visitam aqui nesta manhã. Boa-vinda também à irmã Cida, que aí está também, que vai assumir daqui a pouco. Seja bem-vinda também, irmã Cida. Presidente, apresento vários, alguns requerimentos, dentre eles, endereçado ao nosso amigo e secretário da SMT, Secretaria Municipal de Trânsito, Fernando Santana, onde eu peço aqui também a melhorias e também um semáforo, presidente, na vida de José Rodrigues de Moraes Neto, esquina da Rua Matuba, no bairro Parque Amazonas, município de Goiânia. Apresentar a matéria, senhor presidente. Anselmo Pereira. Senhor presidente, apresentando alguns requerimentos, dois projetos de lei, mais um específico aqui para convidar, inclusive, os vereadores, a partir das 10h30, teremos uma audiência pública sobre a cidade inteligente que queremos para Goiânia. Até porque, vereador Paulo Magalhães, foi aprovado e deve ser aprovado daqui a pouco, 150 milhões de reais para o programa Smart City. espero que ele não seja desviado e que coloque, como diz a vereadora Doutora Cristina, tire essa cidade do atraso do analógico e coloque ele no mundo moderno. Estou cansado de coisas analógicas. Por isso, nós vamos fazer 10h30, uma audiência pública para incluir Goiânia como cidade inteligente. não sei o que acontece nessa administração, viu, Anselmo? O Willis abriu aquela avenida, dando continuidade à segunda radial, atravessando ali na Unipe, chegando no Parque das Laranjeiras, e as luzes estão tudo no escuro, porte torto. E eu estou fazendo um apelo para que a CEINFRA possa recuperar aquela iluminação, que é uma região sofrida, ali do Alto da Glória 2. E o outro requerimento que estou fazendo é a manutenção e iluminação da Rua Recife, Araxaz, entre o Alto da Glória e o Jardim. E o outro é sobre a... Como é que é o nome da Formiga Cabeçuda, Anselmo? É Saúva que se fala? É Saúva, excelente. Elas estão acabando com a Avenida Leopoldo Bulhões e com a única praça que eu tenho de setor, Pedro, que é a Praça do Mercado. Só dá formigueiro e eu quero o combate da Comuric, porque eu quero flores no lugar da Formiga Cabeçuda. O tempo da Formiga passou. Pode concluir, vereador. Obrigado, presidente. Vereador Denis Trindade. O Wilson te liberou para falar, viu, Denis? Que ótimo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, novos pares. Bom dia a todos presentes. Bom dia aos convidados aí da Irmancido. Senhor presidente, estamos aqui apresentando vários requerimentos devidamente formalizados e também gostaria que dê um destaque, parabenizando ao magnífico reitor da Universidade Federal de Goiás, de Varro Madureira, pela realização da segunda mostra de inovação. Esteve ontem presente lá eu e o vereador Gustavo Cruvinel, que é presidente da Comissão de Desenvolvimento Tecnológico. Uma feira que mostra todo o trabalho da Universidade Federal e a importância dela para a sociedade e para o setor produtivo. E convido, o magnífico reitor convidou todos os vereadores para que estivessem presente, mas ela dura, acho que até amanhã. Era importante os vereadores dessa casa visitarem essa feira lá para mostrar o quanto nós temos de talento na Universidade Federal aqui, não só a Universidade Federal de Goiás, mas a UEG e outras universidades. Presidente, só uma questão de ordem, presidente. Uma questão de ordem. Questão de ordem, vereador Anselmo Pereira. Em nome de Vossa Excelência e da mesa, quero saudar aqui a visita honrosa dos lendários da música sertaneja, vereador Paulo Magalhães, Vossa Excelência, que é aficionado à música sertaneja. Temos aqui a presença de dois cidadãos dos bons tempos da música sertaneja, André e Andrade. Prazer tê-los aqui, divulgando o calendário cultural da música da terra. Aliás, o Goiás é que exporta as melhores duplas sertanejas para todo o Brasil. Nós somos o celeiro das coisas boas. Falar do campo. A maioria das pessoas aqui vieram do campo, da roça, e querem agora retornar às origens. E vocês cantam e encantam esse estado. Visita honrosa de André e Andrade, senhor presidente. Seja registrado, é uma honra tê-los aqui. Sejam sempre muito bem-vindos. O momento é destinado à apresentação de matérias, vereadora doutora Cristina. Bom dia, presidente Policarpo. Bom dia a todos os meus pares, a imprensa, quem nos visita nessa manhã aqui em plenária. E um bom dia especial à nossa vereadora Irmã Cida, que nessa manhã, com toda a sua família, seus amigos, seus apoiadores, vai integrar mais uma mulher, integrando a bancada de mulheres dessa casa. Nós somos cinco, vereadora Leia Kleber, vereadora Sabrina Garcês, Tatiana Lemos, Priscila TJ, eu, doutora Cristina, e agora, somando aí a suplência do sargento Novandir, ele me pediu pessoalmente que acolhesse a senhora, que orientasse no que a gente puder e for possível. Bem-vinda, bem-vindo a todos os familiares. Parabéns pela campanha. Parabéns por estar aqui conosco. Obrigado. 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 O momento é destinado à apresentação de matérias. O grador Anderson Salles. Sr. Presidente, muito bom dia. Bom dia, novos pares. Quero aproveitar já de tempo ainda e parabenizar aqui a nossa vereadora Irmã Cida, que assume hoje o mandato na ausência do nosso vereador Ságio Ando Bandi. Seja muito bem-vinda, Irmã Cida, e que nós estamos aqui para poder ajudar, contribuir, para somar com vocês, está bom? Sr. Presidente, vários requerimentos aqui, inclusive uns enviados à CINFRA na questão de recapeamentos das nossas vias urbanas, Sr. Presidente, nas quais, no mutirão, algumas ruas foram feitas, avenidas, e outras ficaram para trás, inclusive buracos. Então, fiz o levantamento junto com a minha assessoria, estou encaminhando à CINFRA vários requerimentos para poder tapar os buracos que ficaram para trás. O vereador Paulo Mangalhães, eu já vi que diziam lá algumas pessoas que não ia ficar nenhum buraco nas ruas. Tenho certeza que o prefeito diz isso que não cabita com isso, Paulo Daya. Eu vou levar para ele para que a gente possa suprir essa necessidade com a população lá da região leste precisa. Obrigado, Sr. Presidente. O momento é destinado à apresentação de matérias. O vereador, o tempo, vereador, o tempo darei quando abrir o expediente. Convido o vereador Paulo Mangalhães para que faça uso da tribuna por 10 minutos com direito à partes. Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, população que aqui se encontram, imprensa, escrita, falada e televisada. e redes sociais. O que eu vou falar aqui hoje, Divino, não é contra o prefeito Iris Rezende Machado, mas contra uma secretaria que nunca foi usada com pessoas competentes, que fosse funcionário de carreira, que pensasse no ser humano em primeiro lugar. É a Secretaria de Ação Social de Goiânia. Ali é um tripulim político. Todos chegam lá e querem usar como tripulim. Viu, Cresce? Cresce, as temas que você combateu, que eu combati no governo do PT. Continua a mesma coisa, Cresce. E vou mostrar para vocês cenas arrepiantes que vocês vão sentir o quanto a humanidade está realmente sem amor no coração. Por favor, na tela, e depois eu passo o comentário. E saiu na capa do Popular hoje. Essa senhorinha morava debaixo do viaduto, na Marginal Botafogo, alimentando, na cadeira de roda, morando na rua 26, em frente à casa da Onegecina Bois. Essa criança na rua. Cadê a ação social? Coreto, que é realmente um ponto histórico de Goiânia, também virou casa de 100 casas, debaixo do viaduto. Essa cena agora vai ser a mais chocante. O vídeo, por favor. Esse é chocante. A pessoa reposando o que acontece com ele. Isso é ser humano que pratica um ato desse, dormindo sem ofender ninguém, sem casa, sem família e sem carinho. é revoltante. Isso nós vimos todos os dias. Portanto, meus amigos, eu gostaria de fazer um apelo ao prefeito Iris Zé Zendo Machado, que coloque na Secretaria, Cresce, uma ação social que funcione em favor das pessoas que não têm casa. Quer ver a miséria do nosso povo, sete horas da noite aqui na Avenida Independência, vocês veem os evangélicos levando o seu pão com pão para aquelas pessoas famintas. E eu pergunto, para que a ação social que não funciona não ser em favor do voto? Tem que botar a pessoa comprometida com o ser humano que tenha respeito a pessoa que está na sajeta, a pessoa que está na casa em abrigos e a casa de acolhida, doutora Cristina, que nós visitamos na Avenida Catalão, perto da Motobras, um verdadeiro chiqueiro e as pessoas idosas misturadas com coisa horrível. Nós fizemos algumas britas e vamos continuar fazendo. e eu pergunto, por que não colocar uma ação social, uma pessoa que tem comprometimento com as pessoas que não tiveram a felicidade e que não tiveram sorte de ter uma família, que hoje é de prática os filhos abandonar os pais, mandar para o asilo, mandar para o abrigo, mandar para as ruas. E aí, o que está acontecendo? se não fossem as igrejas evangélicas, a igreja católica e a igreja espírita para fazer as caridades que é a obrigação dos nossos governantes, tanto na área municipal, quanto na área estadual e também na área federal, doutora Cristina. tem que haver um fundo, recurso para que seja gerido em favor da vida, das nossas crianças que estão entregues ao crack, às drogas, à prostituição, ao roubo mão armada. E aí, os nossos políticos nem aí, nem aí para nós. E eu faço esse apelo porque recentemente eu fiz uma festa das crianças lá no Buenas Vista, levei 600 pães com mortandela, guaraná e Coca-Cola. Tinha gente que entrava na fila três, quatro vezes para comer um pedaço de pão, famintos, miseráveis, que não tiveram a sorte e a felicidade de ter um padrinho político para que realmente pudesse resolver sua vida. E aí, doutora Cristina, a quem que nós vamos perguntar que é a responsabilidade da Secretaria de Ação Social? É capa do popular de hoje. Não podemos aceitar isso. Na Avenida Redenção, na Avenida Emílio Polva, esquina com a segunda radial, debaixo de uma mangueira, moram uns 30, 40 alcoólatras e não tem quem recupera. Quem é responsável para recuperar essas pessoas? Será que é somente obrigação das igrejas? Ou o governo tem que ter responsabilidade? secretário que ganha o dinheiro do povo para ignorar e fechar os olhos e não ver o que está acontecendo? Que é vergonhoso numa cidade como Goiânia tão nova. 86 anos de existência. Goiânia é mais velha do que eu, só 11 anos. 11 anos. Quando Goiânia completou 11 anos, eu nasci. Então, meus senhores, minhas senhoras que aqui estão, tudo tem limite. Eu estou tão envergonhado e decepcionado, tenho um mandato garantido nessa casa e eu não vou querer ser mais candidato a selva. De vergonha daqueles que não têm palavra e que não têm obrigação para com o ser humano em primeiro lugar. Que pena que o Brizola não teve a sorte de ser presidente desse país, que seria a sorte dos brasileiros, onde o ser humano era em primeiro lugar. Tem uma parte do novo companheiro Anselmo que está com a garganta coçando para falar e é o meu guru, meu líder nessa casa. Por favor. É uma oportunidade muito grande sempre ouvir Vossa Excelência que está sempre ocupado com os temas humanos da cidade. Eu vi o reclame na televisão desta maldade, desta desumanidade das pessoas. porque ali o cidadão não pensa no ser humano, ele pensa no dinheiro. Ele está pensando em colocar para fora o que a sociedade já jogou ele para fora. Ele já joga com água, com tudo. Aliás, ele devia ser multado porque está jogando água fora numa época de escassez. Mas eu tenho certeza que Vossa Excelência fez e está fazendo sua marca aqui. Por isso que nós temos o prazer de ouvi-lo e precisamos agora que chega a irmã Cida, mais uma mulher nesta casa, nós precisamos cada dia mais humanizar as leis. Não precisamos de plateleiras de leis, precisamos de leis humanas aonde se coloca o homem, a mulher, a criança, o idoso que Vossa Excelência muito bem defende em primeiro lugar nessa cidade. E não apenas as letras frias da lei. Eu já disse isso, lei é para ser interpretada em benefício do povo. Como Vossa Excelência acaba de mostrar, indignado com essa atitude e que nós todos ouvimos e nada fazemos. Então eu volto àquele adagio popular. Eu não tenho medo do homem e da mulher que faz mal. Eu tenho medo daqueles que assistem o mal ser feito e nada fazem. Mas essa carapuça não pega em Vossa Excelência. Quero aqui, Ação, dizer nós presenciamos em Brasília queimar um índio dormindo no ponto de ônibus. Nós temos presenciado esse jogafogo naquele que dorme na sarjeta. Olha, que falta de respeito é essa? É que o cidadão que não teve oportunidade de ter um lar e uma família dormindo numa sarjeta o cara joga gasolina, álcool e põe fogo como se fosse um animal realmente que não seja aproveitável. Mas o final dos tempos está chegando. Só quem não quer enxergar estão acabando com as nossas águas, com as nossas nascentes e acabando com a vida. Por isso, fica aqui o meu repúdio, Anselmo Pereira. E vou levar o conhecimento do prefeito hoje em que nós aprovamos para ele 815 milhões para que ele possa continuar administrando essa cidade e tocando obra. Mas eu gostaria de fazer um apelo que ele colocasse alguma parte desse dinheiro para que nós possamos cuidar do social dessa cidade. Primeiro ser humano, depois o resto. Que Deus nos abençoe, fiquem todos com Deus e muito obrigado. Vereador Felizberto Tavares, 10 minutos com o direito à parte. Vereador, só corrigindo, Vossa Excelência tem 6 minutos. Som, vereador. Beleza, obrigado. Bom dia, professor presidente, bom dia, novos pares. Cumprindo aqui o requerimento apresentado pelo vereador Paulinhos Graus e aprovado pela maioria dos vereadores, estamos aqui mostrando nesse exato momento que em Goiânia, no estado de Goiás tem 72 famílias, 72 famílias em desespero, pois 72 pessoas estão na fila aguardando uma vaga de UTI e está na fila que provavelmente no corredor da morte. Então, temos aqui que lamentar que ainda tem em Goiânia sete bebês neonatal, duas crianças, oito adultos, portanto, 17 pessoas aqui aguardando no corredor da morte uma vaga da UTI. lamentável que nós temos que fazer essa cobrança todos os dias, porque quando você está em um estado ruim e o médico coloca que você precisa na UTI, eu acho que tem que arrumar a vaga na UTI. Não é razoável que a pessoa indicada pelo médico fique por vários e vários dias aguardando. Eu quero aqui cumprimentar a todas as pessoas ligadas à vereadora Cida e com certeza nesse período que vai ficar aqui colaborará e muito para a melhoria desse parlamento. Mas o que me traz aqui, senhor presidente, novos pares e todos que estão nos assistindo é um projeto que está sendo discutido lá na Assembleia Legislativa de Vino Rodrigues. Um projeto proposto, até proposto pelo governador Rodolfo Caiado para extinção do incentivo fiscal. Quando você tira de afogadilho o incentivo fiscal, a empresa, você acha que ela vai permanecer no Estado de Goiás? A empresa vai ter amor por trabalhar no Estado de Goiás? Ela simplesmente vai procurar o Estado que está oferecendo o incentivo fiscal, porque é o incentivo fiscal que faz com que ela se mantém na concorrência e gera milhares e milhares de empregos. O desemprego no Brasil era de 12 milhões, entrou esse presidente aí que disse que ia melhorar, aumentou para 14 milhões. Fora os informais que cada dia crescem. e o resultado é esse aí que foi mostrado. É mais gente no meio da rua, é mais gente desalentada, é mais gente sem perspectiva nenhuma, e é mais gente ali no Estado de vulnerabilidade, Estado de rua. Avenida Universitária, ali embaixo daqueles tubos, já tem várias e várias famílias morando. A Casa Pop que foi fechada, eles migraram para Avenida Universitária, mais várias e várias pessoas ali morando. e o governador do Estado de Goiás preocupado em arrecadar, mas está nem aí para a geração de emprego, nem aí para a geração de renda. A camada dos mais ricos está cada dia mais aumentando e nós estamos aqui discutindo, rediscutindo e vendo a cada dia cenas como essa, cena como essa aqui que está sendo mostrada para a Vé do Paulinho, que é a preocupação de Vossa Excelência toda vez aí, do dia 1º de outubro até hoje, 22 de outubro, nunca ficou menos de 10 pessoas na morte. Agora, pega essa estatística, se dessas pessoas, 90% já não foram por falta de assistência. Morrer todos nós vamos, mas por falta de assistência aí, sim, é uma falta de dignidade do ser humano. Eu acho que é uma questão da saúde. A questão da saúde é uma questão primordial, porque sem saúde você não faz mais absolutamente nada. E saúde é um direito constitucional que está lá estabelecido na Constituição Federal Brasileira. Eu não gostaria de ver aqui, mostrar esses números todos os dias, mas a família lá, pelo menos hoje, tem dezenas e dezenas de familiares que estão aguardando sem menor perspectiva se vai ou não conseguir essa vaga. Muito provavelmente não vão conseguir. Não vai conseguir e vai morrer na fila de espera. Então, eu quero aqui fazer esse apelo. Meu tempo não deu para usar aos 10 minutos, vereador Policar, mas a sua compreensão é justamente dizer que eu que venho do setor sindical, de mobilização sindical, nós estamos preparando todo o segmento sindical com relação a essa possível massa de desempregado que vai acontecer caso o deputado Humberto Aydar, caso a CCJ, caso a Assembleia Legislativa, aprove da forma em que foi proposto o fim do incentivo fiscal. O fim do incentivo fiscal aqui em Goiás vai resultar numa imensa multidão ainda maior de desempregados. Quer reajustar, ajustar, ajuste, mas dê uma mínima opção para o trabalhador, para uma pessoa que tem uma possibilidade de arrumar um emprego e não ficar num estado de vulnerabilidade, num estado de desalento como está previsto. Vereador Paulinho. Vereador Felisberto, parabéns pela sua luta, pelas vagas de UTI, pelo Paulo Magalhães, todos os vereadores que vão falar nessa tribuna sobre as vagas de UTI. Nós estamos colocando aqui um problema clônico do estado de Goiás. Ninguém está falando que o problema é da Prefeitura de Goiânia. O problema é das prefeituras que fazem a regulação, da Prefeitura de Goiânia, do governo estadual que está o complexo regulador estadual, que é o maior que tem vagas, o mais pedido de vagas. Então, vereador Felisberto, o senhor está de parabéns mostrando essas cidades, que é a Aparecida de Goiânia, que é o regulador que hoje tem 13 pessoas na fila esperando essas vagas. Às vezes vão morrer sem saber que conseguiu a vaga. Tem Formosa com uma vaga esperando uma pessoa na fila do Corredor da Morte. Tem Iporá com duas pessoas, três pessoas. Tem Séries com quatro pessoas. Só completar. Pode ser um colibrador. Senhor presidente, tem Goiânia, que é o complexo regulador da Grande Goiânia, que tem 17 pessoas hoje esperando nesse Corredor da Morte. Tem Anápolis com uma pessoa no Corredor da Morte. Tem Tumbiara com uma pessoa. Tem Goianira com uma pessoa. E tem um complexo regulador estadual, que é o governo estadual, com 31 pessoas esperando no Corredor da Morte. Isso é muito sério. Essa fila não cabe. E nós não sabemos ainda se as pessoas morreram para desocupar, para diminuir a fila. Nós não sabemos se as pessoas melhoraram para diminuir a fila. Nós não sabemos informação. Essa casa tem responsabilidade com isso. Nós temos que buscar a verdade e a transparência desses complexos reguladores. Presidente, agora tem que fazer também que nós acompanhamos... Um minuto para concluir, vereador. E fiscalizando aqui a parte da prefeitura de Goiânia, nós temos que falar que o prefeito Inizé Zende investiu 3,5% acima do limite constitucional de 15%, que foi investido 18,5%. O que você falou, Paulinho, é o que tem procedência. Se os entes, todos os prefeitos não fizerem a tarefa de casa, nós com certeza vamos continuar deparando com perdas, com perdas de membros da nossa família e perdas que são de grande valia para o município, para nós que somos representantes. Não deixar que eles morram a mingo. Muito obrigado. Doutora Cristina. Som, vereadora. Doutora Cristina. Essa tragédia se instituiu em Goiânia desde o início do atual governo. É agravamento de doenças. Eu venho utilizando esse termo, vereador Paulinho Graus, corredor da morte via cruzes do paciente há quatro anos, pelo menos, e a coisa só se agravou. No Araújo Jorge, hoje o índice subiu para um. Uma morte por mês. Eram três, agora são quatro por mês. Nós vamos fazer uma audiência pública hoje às 14h30. Todos e todas estão convidados a discutir a situação do câncer e toda a situação da saúde. A promotora do Calda Saúde estará aqui, doutora Karine. A situação é grave, como também o presidente Policarpo é grave na questão da prevenção. Nós não temos prevenção. Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio para o bebê de um ano de idade, Luiz Felipe Ferreira dos Santos, que é neto de um grande amigo dessa casa, o delegado Álvaro Cássio, delegado da Polícia Civil. Essa criança morreu afogada, vereador Carlinhos. Pode concluir, vereador. Como muitas crianças morrem queimadas, atropeladas por ingerir objetos estranhos, porque no Brasil não há cultura de prevenção, não há trabalho de prevenção nas escolas, não há curso de formação para quem cuida dessas crianças. Então, eu peço um minuto de silêncio em memória de Luiz Felipe Ferreira dos Santos. Um minuto de silêncio concedido ao jovem que faleceu, neto do legado doutor Álvaro. e aí um minuto de silêncio um minuto de silêncio e aí e aí Entrada na pauta do dia, vereador Denis Trindade. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, novos padres. Senhor presidente, tem um projeto de resolução número 27, de 22 de outubro de 2019. Concede licença por interesse particular ao vereador. O presidente da Câmara, faço saber que a Câmara Municipal de Goiânia aprova e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica nos termos do artigo 72, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município de Goiânia, do artigo 50, inciso 2, e parágrafo 5º da Resolução número 26, de 19 de dezembro de 1991, Regimento Interno. E à vista do contido no processo número 1885, barra 2019, concedida licença ao vereador Sargento Novo Andir, para tratar de assunto de interesse particular, por 120 dias, a partir de 22 de outubro de 2019. Artigo 2º. Fica a resolução, essa resolução entrará em vigor na data de sua aprovação e promulgação. Sala de sessões da Câmara Municipal de Goiânia, 22 de outubro de 2019. Vereador Romário Policarpo, presidente. Antes de colocar em votação, questão de ordem, vereador Cleber Moraes. Bom dia, senhor presidente Romário Policarpo, vereadoras, vereadores, cidadãos que nos acompanham pela galeria, pela internet. Presidente, todos sabem do amor, do carinho, da paixão e da atenção que eu dispenso ao setor Novo Horizonte. Isso não é segredo para ninguém. O setor Novo Horizonte fica na zona eleitoral de número 136, que pega ali do Vera Cruz até o Jardim Atlântico, da Vila União até o Madre Germana 2. E ontem, é uma região que está muito largada, deixada de lado pelo poder público, mas eu pedi para o prefeito Iris Ezende que fizesse um CIMEI ali para nós. E ontem o secretário de governo, Paulo Artegal, me chamou, dizendo, olha, essa semana o governador Ronaldo Caiado vai lançar o primeiro CIMEI do Madre Germana, um CIMEI para 80 crianças e uma escola. Mas aquele CIMEI que você pediu para nós também, também vamos lançar. Ou seja, o Madre Germana... Conclua, vereador. O setor Madre Germana 2, que nunca teve um CIMEI, que sempre foi marginalizado e colocado de lado. Agora vai passar até dois CIMEIs. Pedido nosso, muita gratidão. A gente que, na zona 136, foi o segundo vereador mais bem votado, com mais de 2.300 votos, perdi só por então o vereador Cajuru. E agora, essa boa notícia, estou ouvindo lá do Madre Germana, onde o governador Ronaldo Caiado lança o primeiro CIMEI e vamos ter mais um CIMEI, que as obras vão começar no mês que vem. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Ainda em tempo, quero aqui com o teatro, as visitas honrosas do pastor Juvenil Saturnino Fernandes, presidente da Assembleia de Deus do Ministério de Ardia América, da pastora Maria Gessi, do pastor Walter, pastor Onofre Martins e pastor Marcos Rosa, e dos familiares da empossada de hoje, seu esposo José de Souza e suas filhas Ludmila e Ludiane. Está em discussão o requerimento do vereador Sargento Novandir. Questão de ordem, vereador Welton Peixoto. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os vereadores. É só para falar sobre o cronograma da LOA. Dia 1º do 11 vai acontecer a primeira audiência pública, sem ser nessa sexta, na outra sexta. Dia 8 do 11, a segunda audiência pública. E as emendas dos vereadores, até 22 do 11. O vereador Denício me procurou ontem sobre esse prazo. Então, até 22 do 11, estaremos recebendo as emendas na LOA. E dia 5 do 12, a primeira votação em plenário. 10 do 12, a segunda votação. Então, para que os vereadores fiquem conscientes, até dia 22 do 11, estaremos recebendo todas as emendas, aqueles que queiram fazer. As emendas impositivas, 1 milhão e 598 mil reais para cada vereador, sendo que 319 mil tem que ser destinado à saúde. Obrigado, presidente. Está em discussão, está em votação. Os favoráveis, como estão, os contrários, se manifestem. Aprovado o pedido de resolução, afastamento do vereador Sargento Novanti. Com fundamento no artigo 15, inciso 1º e artigo 51, em fim de parágrafo único, todos da resolução número 26, de 19 de dezembro de 1991, regimento interno, em face da licença regular do vereador Sargento Novanti, estando presente no recinto do plenário, a senhora Irmã Cida, primeira suplente do Podemos, a convida a prestar o compromisso e tomar posse como vereadora à Câmara Municipal de Goiânia, enquanto durar o afastamento legal e temporário do titular. Convido a senhora Irmã Cida para de pé, com o braço estendido em direção às bandeiras do Brasil, do Estado e do município, proferir o seguinte juramento. Prometo manter... Prometo manter... Defender e cumprir a Constituição da República... Defender... Defender e cumprir... E cumprir... A Constituição... Da República... Da República... E do Estado... E do Estado... Observar as leis... Observar as leis... Particularmente... Particularmente... A lei orgânica do município de Goiânia... A lei orgânica do município... De Goiânia... De Goiânia... Promover o bem coletivo... Promover o bem coletivo... E exercer com patriotismo... E exercer com... Patriotismo... Patriotismo... Honestidade... Honestidade... E espírito público... E espírito público... O mandato que me foi conferido... O mandato que foi me conferido... Convido o senhor primeiro-secretário para fazer a leitura do termo de posse. Termo de posse que presta a senhora Maria Aparecida de Oliveira Souza, eleita no pleito de 2 de outubro de 2016, pela legenda do Partido Trabalhista Nacional, PTN, às 10 horas e 12 minutos do dia 22 de outubro de 2019, na sala do professor Trajano de Sá Guimarães, compareceu a senhora Maria Aparecida de Oliveira Souza, primeira suplente pela legenda do Partido Trabalhista Nacional, PTN, para tomar posse como vereadora à Câmara Municipal de Goiânia, em virtude do pedido de licença do titular. A empossada apresentou diploma expedido pela Justiça Eleitoral e sua declaração de bens e obteve na eleição 2.352 votos. O senhor presidente solicitou que a empossada ficasse de pé, com o braço direito estendido, em direção às bandeiras do Brasil, do Estado e do município, e prestassem de viva voz o seguinte juramento. Prometo cumprir a Constituição da República, a do Estado e do município, observar as leis, particularmente a lei orgânica do município de Goiânia, promover o bem coletivo e exercer com patriotismo, honestidade e espírito público o mandato que me foi conferido. Fim do compromisso, o senhor presidente determinou que se lavrasse o termo de posse, que lido e achado conforme será assinado por ele e pela empossada. Declaro empossada a partir dessa data, no exercício do mandato de vereadora Sra. Irmã Cida, e a convida a assinar o termo de posse. Ouviremos, neste instante, o pronunciamento da vereadora Irmã Cida na tribuna da Câmara por 10 minutos. Antes disso, questão de ordem, vereadora Sabrina Garcês. Obrigada, senhor presidente. Primeiramente, dá boas-vindas à Cida, mais uma vereadora. Agora, nosso coro aumenta um pouquinho, vamos para seis vereadoras nessa casa. Fico muito feliz. Parabéns, conte conosco aqui. E avisar que, infelizmente, não conseguirei ficar no plenário, irei lá no Senado Federal, conversar com o senador Vanderno Cardoso, para, mais uma vez, trazer outras emendas para a nossa cidade, senhor presidente. Obrigada. Dez minutos para a vereadora Irmã Cida. Bom dia a todos. Quero, nesta manhã, cumprimentar ao presidente da Câmara, Romário Policarpo, senhores vereadores desta Casa de Leis. Em destaque, eu quero aqui destacar as vereadoras, Leia Clébia, doutora Cristina, Sabrina Garcês, Priscila TJ e Tatiana Lemos. É uma das mulheres desta Casa que eu sempre tenho acompanhado e quero parabenizá-lo por nós termos essas mulheres aqui na Câmara. E também parabenizá-los pelo trabalho prestado a essa população. Eu tenho sempre acompanhado nas redes sociais o trabalho de cada uma delas. Nos cumprimentos também quero cumprimentar ao funcionário desta Casa, à imprensa e a todas as autoridades aqui presentes. Eu quero agradecer aqui com muita emoção, com muita alegria, a minha família que está presente. Eu gostaria até, se puder, uma salva de palmas para a minha família. Eu fico muito feliz de receber aqui meu esposo, minhas duas filhas, a Ludmila, a Ludiane, meus três netinhos, meu pai e todas as minhas irmãs aqui presentes, meus eleitores que sempre estiveram comigo em todas as minhas campanhas. Agradeço também ao meu pastor-presidente, que aqui está presente, pastor Juvenil Saturnino, presidente da Assembleia de Deus do Jardim América. Com ele, juntamente, a pastora Gersi, mulher abençoada, minha amiga, e todos os pastores e pastoras que fazem presente aqui nesse momento tão importante na minha vida. As mulheres da ABMEG, da Associação Beneficente de Mulheres do Estado de Goiás, a qual eu faço parte. E temos desenvolvido vários projetos sociais, juntamente com a Associação, que é a ABMEG. Quero agradecer em especial o vereador Sargento Novandir, pela oportunidade que me concedeu de ser vereadora. Destacar também aqui o colega de partido, o grande amigo, o vereador Emílson Pereira, que também tem sempre acompanhado o trabalho. Quero também iniciar a minha fala citando aqui um versículo bíblico, que está escrito em 1ª Tesanolicenses, versículo 1, que diz assim, Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Se hoje eu estou aqui, é porque Deus permitiu. Me lembro, em 2004, na época do Marcelo Augusto como vereador, ele era presidente da Câmara na época, e muito amigo, né, e eu sempre estava presente aqui, visitando ele no gabinete. E esse momento que está acontecendo hoje aqui na minha vida, fez eu lembrar de 2004. Eu estava aqui no gabinete dele, ele levantou e falou, Cida, senta aqui nessa cadeira. Eu falei, como sentar nessa cadeira? Ele falou, quero que você sente nessa cadeira. E eu sentei. E naquele momento que eu sentei naquela cadeira, eu disse uma palavra em 2004. Um dia eu quero sentar numa cadeira dessa. E foi uma profecia, mesmo por um período tão curto, mas eu estou hoje como vereadora de Goiânia. Como assistente social, eu sempre me vi numa missão muito árdua, em prol da sociedade. Um senso de propósito que sempre me acompanhou. Desde então, sempre me dediquei ao trabalho social. Eu quero abrir aqui um parêntese e citar aqui aquelas imagens que o nosso vereador colocou aqui no telão. Eu vivo essas cenas quase todos os dias, porque eu tenho uma comunidade terapêutica que chama Acolher com Amor, onde nós acolhemos mulheres com dependência química. E quando ele colocou aquelas cenas ali, é cenas que a gente vê no dia a dia. Então, como assistente social e como coordenadora daquela casa, nós vivenciamos essa situação quase todos os dias. Fiz inúmeras parcerias e ajudei milhares de pessoas. Aprendi como assistente social que palavras sustentadas por atitudes têm o poder de mudar a história de muitas pessoas. Creio que oportunidade é uma simples palavra que, bem aproveitada, posso abrir grandes portas como agente de transformação social. Então, mesmo que por poucos dias que estarei com vocês, reconheço a honra e a oportunidade que Deus está me dando. Estou aqui nesta casa de leis para somar, exercendo a função de vereadora. Também vale ressaltar aqui nesta manhã, nesse momento tão importante e ímpar na minha vida, que é muito gratificante tomar posse no momento em que Goiânia está prosperando muito, graças à dedicação do nosso prefeito Iris, no qual tenho acompanhado no seu trabalho há tempos, onde tem feito uma grande diferença, não só em Goiânia, mas no estado de Goiás. E quero dizer que estou junto com o prefeito, apoiando em todos os seus projetos, voltado para o crescimento de nossa cidade. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado. Eu agradeço aqui toda a minha família que veio me emprestigiar nesse momento tão feliz. Eu não tenho palavras para agradecer todos vocês, meus amigos que estão aqui hoje, alegrando comigo nesse momento ímpar da minha vida, que é um sonho realizado. Amém? Muito obrigada. Questão de ordem, vereador Denise Trindade. Bom, vereadora Irmã Cida, eu imagino a sua emoção, não só sua, como de toda a sua família, nesse momento tão importante na sua vida, de tantas batalhas, e esse momento sendo realizado. Quero parabenizá-la, Irmã Cida, por tudo aí, pelo serviço prestado que você tem feito à sociedade, e esse momento, assim, dessas quase 2.500 pessoas que acreditou em você, eu acredito que você está realizando esse momento também, um sonho dessas pessoas que acreditam em você. parabéns, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo a essa casa, e pode contar comigo aí naquilo que for necessário. Vereador Divino Rodrigues. Irmã Cida, cumprimentar aqui o presidente da casa, e desejar a você boas-vindas a essa casa, que isso possa ser um marco na sua vida, possa ser o cumprimento daquilo que Deus tem para você, através dessa casa, cumprimentar aqui a sua igreja, na pessoa do pastor Juvenil, da pastora Jerzy, juntamente com todos os pastores, pastor Marco, pastor Valdair, e os pastores que aqui vieram para prestigiar, e dizer para você, conte conosco nessa casa, para te auxiliar naquilo que for possível. Eu sei que o Novo Andi, abriu essa oportunidade para você, a assessoria dele é competente, mas nós também queremos colocar à disposição da sua pessoa, para que a gente possa auxiliar. Bem-vindo a essa casa. Vereador José Azarão. Presidente, eu quero aqui também manifestar a minha alegria de receber nesta casa, no dia de hoje, de receber aqui nesta casa, no dia de hoje, como vereadora, a irmã Cida, uma mulher guerreira, determinada, que há um bom tempo, batalha para chegar aqui nesta casa. lembrei do vereador Carlin Café, que disputou, acho que, quatro ou cinco eleições para se tornar vereador, e estou vendo aqui com alegria a chegada de Vossa Excelência a esta casa. Você é muito bem-vinda, você tem um trabalho lindo, maravilhoso, é uma mulher íntegra, honesta, trabalhadora, e eu tenho certeza que, durante o período que permanecer aqui, vai contribuir para que os projetos aprovados nesta casa sejam melhores ainda. Você é muito bem-vinda. Parabéns. Priscila TJ. Bom dia a todos, presidente, colegas, imprensa, amigos aqui da casa, especialmente a irmã Cida, toda a sua família, bem-vinda. Faça um excelente mandato nesse período que Deus lhe confiou, conte com o nosso apoio, e eu tenho certeza que todas as demais vereadoras também ficam muito felizes com a sua chegada, e engrossar essa voz feminina aqui na casa, trazendo o seu perfil, o seu trabalho, e eu tenho certeza, irmã Cida, que às vezes, pouco tempo na mão de um servo de Deus vale mais do que muito tempo, quando é desperdiçado. Eu tenho certeza que esse período na sua mão será muito proveitoso e muito fértil. Seja bem-vinda. o vereador Álvaro da Universo. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares, a toda a imprensa, aos funcionários da Câmara, às pessoas presentes aqui hoje na Câmara Municipal. Motivo de alegria, irmã Cida, hoje em receber a senhora aqui como vereadora, que eu também já passei por esse momento, na gestão passada, e sem emoção que a senhora deve estar sentindo, não só a senhora, a senhora, seus familiares, a família toda presente, seus amigos aqui. Então, eu sei que a senhora é uma lutadora, uma guerreira, que faz um trabalho muito bonito na cidade de Goiânia, e tenho certeza que a senhora vem contribuir e muito aqui na Câmara Municipal. Pode contar com a gente, como a senhora falou, é tudo na hora e no tempo de Deus. Seja bem-vinda. Vereador, doutora Cristina. Irmã Cida, mais uma vez, quero te dar boas-vindas, colocar o nosso gabinete, minha equipe, meu trabalho à sua inteira disposição. Tenho certeza que as mulheres dessa casa também estão muito felizes em somar a essa bancada, uma assistente social, uma mulher que pensa na assistência. Hoje, o vereador Paulo tocou nesse assunto tão grave da situação da assistência social no nosso país, que é um assunto muito sério, é de extrema relevância e é valorização do ser humano. Então, seja muito bem-vinda a toda a sua família, suas eleitoras, seus eleitores que possam desfrutar desse momento aqui nessa casa que a gente sabe o tanto que é suado e difícil esse reconhecimento e a senhora chegou, alcançou. Parabéns também ao Sargento Novo Andir pelo desprendimento e seja muito bem-vinda, sucesso e muito boa sorte no seu mandato. vereador Carlin Café. Bom dia, presidente, bom dia, imprensa, a todos que se fazem aqui presentes. Primeiro, presidente, eu gostaria que constasse como visita honrosa meu amigo, suplente vereador, meu amigo Black, agora vai, seja bem-vindo aí, parabenizar a irmã Cida, vereadora, a você, a todos os seus parentes e convidados, seus eleitores e que a senhora venha para essa casa sem dúvida nenhuma para contribuir e a brilhantar, engrandecer mais ainda o trabalho que é feito nessa casa. Bem-vinda. vereador Isidio Alves. Eu gostaria de preenalizar a irmã Cida, já vem da palavra bíblica, irmã, é de todos, viu Cida? Então, eu que te conheço há muitos anos, só vou desejar para você felicidade, que continue essa mulher guerreira, honesta e sincera. É isso que o vereador Isidio te conhece e a vossa excelência e eu fico feliz de você poder sentar na cadeira do vereador. Muito obrigado. Vereadora Tatiana Lembs. Que alegria receber mais uma mulher aqui nessa casa. Nós, mulheres, irmã Cida, que somos a maioria na população, a maioria do eleitorado, mas temos ainda uma representação muito tímida nos espaços de poder, nos espaços de decisão. Então, eu fico muito feliz, seja muito bem-vinda, tenho certeza que irá contribuir muito com essa casa e com a nossa cidade. Uma pessoa especial como você que dedica a sua vida a lutar também pelo próximo. Então, seja muito bem-vinda, é uma honra recebê-la aqui. Muito obrigada. Adoremilson Pereira. Bom. Irmã Cida. Vereadora Irmã Cida, me dirijo à senhora, mas com muita alegria. Felizmente, eu tive a oportunidade de participar da senhora de alguns pleitos, candidato a vereador por Goiânia. e eu sei muito bem que as armas que nós usamos foi a que todo mundo deveria usar. Infelizmente, não é. Então, a sua vitória, a sua conquista, ela é muito maior, Irmã Cida. Essa casa de leis tem bons vereadores, tem boas vereadoras e está chegando mais uma. Irmã Cida, a senhora, não preciso dizer para a senhora que a senhora pode contar comigo, porque nós sempre estivemos juntos. Há cerca de um mês atrás, a senhora esteve lá na minha casa, no projeto Dona Benedita, levou lá a sua equipe, a sua família e contribuiu muito, assim como eu estive na casa de recuperação com que a senhora dirige. Conclua, vereador. 15 segundos. A senhora vem trazendo para essa casa aqui trabalho, um trabalho que já é reconhecido por quem a conhece. Então, essa casa, se sinta em casa porque essa casa realmente pertence àqueles que têm um propósito de servir e é para isso que a senhora veio. Parabéns, seja muito bem-vinda, estaremos sempre juntos. Obrigado, irmã Cida. Inspirador Jarez Lopes. Irmã Cida, eu quero felicitar a senhora dizendo seja bem-vinda. Eu que tenho uma familiaridade com esse campo, conheço muito o pastor Marques, desde a infância da Vila Moara, participei de festas lá com o amado pastor Juvenil. O campo do Jardim América hoje deve fazer festa porque, olha, me ajudou a criar na Moara, não é pastor? Amado, eu tenho uma familiaridade com vocês. Eu acompanho a sua luta, a sua história, a sua batalha. Eu só tenho uma felicidade hoje, está chegando uma mulher de Deus nessa casa, que essa chama possa reacender com mais vigor na sua vida para você fazer um período abençoado conosco aqui e eu quero depender desse cristão também, Jarez Lopes, estou à sua disposição. Seja bem-vinda. Vereador Andréa Seredo. Presidente, bom dia. Bom dia a novos colegas, a todos que se encontram aqui para esse momento especial, que é a posse da irmã Cida. Seja bem-vinda, vereadora. Me enche de alegria o coração a perceber e ouvir o relato da senhora e saber que uma profecia se cumpriu. Parabéns que Deus continue abençoando a senhora e possa orientá-la muito com sabedoria, com discernimento, com muito vigor para que a senhora construa dentro desta casa aquilo que a senhora já concretizou fora, que é uma vida de exemplo de uma mulher que constrói, que edifica, que tem Deus no coração e sempre segue os passos e os caminhos corretos. parabéns e seja bem-vindo. O vereador Tionzinho Porto com a liberação do vereador André agora vai falar. Obrigado, presidente Policarpo. Irmã Cida, seja bem-vinda a essa casa. Conheci um pouco e conheço um pouco da história da sua pessoa na região ali do Jardim América ajudando a população. Então, merecedora a senhora estar aqui conosco. vai contribuir muito para a Goiânia, vai contribuir muito principalmente para a sua região. Que Deus continue trilhando os seus caminhos. Eu sei que você é uma pessoa de Deus, de fé e com certeza essa casa aqui alega com a sua posse aqui. Tomara que você fique aqui não desprezando o nosso amigo Novandir, mas fica muito tempo aqui. E também, presidente, quero aqui registrar a presença aqui do meu amigo suplente, vereador também, Black. Seja bem-vindo, Black, a essa casa. parabéns, irmã Cida, que Deus possa continuar te iluminando e te abençoando. Obrigado, presidente. Governador, Paulo Magalhães. Isso é falta de respeito, presidente da Comissão dos Idosos. Foi o segundo a pedir, mas eu sou castigado. Mas Deus é maior do que isso. Quero, ali na sua sigla, pode, com fé em Deus, pode. A senhora seja bem-vinda. Nós temos cinco mulheres nessa casa e 30 vereadores machos. É preciso que as mulheres maioria, na próxima eleição, mude o quadro. 30 mulheres e cinco homens. Esse é o pedido que eu faço. Saúde para a senhora. Sucesso na sua caminhada. Eu tive três meses aqui, me deu visibilidade, ganhei a eleição em 2012. Seja bem-vinda. É os cumprimentos do vereador Paulo Magalhães. Muito obrigado. Agora o vereador Tiãozinho Porto autorizou o vereador Zander a falar a questão de ordem. O vereador Zander Fábio. Seu presidente, bom dia a todos. Primeiro, quero aí te dar um abraço, a Cida. A Cida, que é uma conhecida de longas datas, já tivemos aí ajudando algumas pessoas quando não éramos candidatos, não é, Cida? E a Cida, tem muita gente, todos nós merecemos estar aqui, presidente Romário Policarpo, mas tem algumas pessoas que esse merecimento às vezes demorou um pouco e a Cida é uma dessas pessoas que por mérito já deveria por mérito já deveria estar nessa casa há muito tempo. Então, Cida, eu te desejo toda sorte, desejo, tenho certeza que nesse período que você tiver por aqui vai fazer um bom trabalho, e aquelas pessoas que você representar estarão bem representadas. Senhor presidente, assim que a sessão for reaberta, eu gostaria da palavra para que eu pudesse fazer uma denúncia sobre a Secretaria da Educação. Reaberta a sessão, entramos na pauta do dia. Osana, Osana, Marcelo não atende você não? A paz me atende em tudo. Senhor presidente, veto integral do autógrafo de lei de 109, de 2019, oriunda, autoria do vereador Gustavo Cruvinel, dispõe sobre a informatização do cartão de vacinação e da outras providências. Autor, prefeito, relatora Leia Kleber, pela manutenção do veto. O projeto está em discussão para discutir a matéria, vereador Gustavo Cruvinel. Bom dia a todos. presidente Almário, é com muito espanto que eu vejo o veto desse projeto, inclusive colocando que nós não temos competência para fazer um projeto como esse, e é um projeto basicamente simples, é um projeto de informatização do cartão de vacinação. Já existe uma parte informatizada, vereador Paulo. Hoje, quando você vai no posto, se faz ali, se coloca ali numa base de dados, mas ela não é uma base de dados geral. Então, às vezes, se você mora lá no Novo Horizonte e toma uma vacina lá, e mudar lá para o Cândido de Moraes, você não consegue ter acesso a esse cartão. Você não tem acesso a essa informação. Então, o que a gente pede, vereador Paulo, é só que se tenha uma base de dados maior e geral, onde as pessoas, através do CPF, ou então da certidão de nascimento, a pessoa ter ali, ou na sua casa, ou no próprio posto de saúde, você buscar as informações de quais tipos de imunizações que foram feitas, no seu filho ou em você próprio. Então, é isso que a gente, que eu queria aqui pedir aos nobres pares, para que a gente pudesse derrubar esse veto, assim como várias vezes o vereador Zander fala aqui na nossa casa, em que quando não é projeto de governo, que a gente tenha essa liberdade realmente de poder dar credibilidade ao projeto do vereador. Então, eu peço aqui, encarecidamente, que vocês possam realmente nos ajudar a derrubar esse veto. Quando o projeto se passou ali pela CCJ, a vereadora Priscila e a vereadora doutora Cristina, que tem um conhecimento muito grande na área da saúde, defendeu o projeto, disse que o projeto é um projeto bom, é um projeto cabível e é um projeto que não vai alterar nas finanças da prefeitura. Então, eu conto com o apoio de vocês, queria dar uma parte aqui para o vereador Zander, para que todos colaborem aqui, para que a gente consiga realmente romper com esse projeto. Bom, Gustavo, eu, particularmente, e fico feliz por V. Exª ter me citado, me dá mais um somzinho aqui, irmão. Eu, particularmente, ainda ontem, lá conversando com o nosso secretário de governo, o secretário Paulo Otegal, eu dizia sobre isso para ele. nós temos que saber diferenciar a matéria de governo, e falo isso para a valorização dos nossos pares aqui, o que é matéria de interesse do governo, que nós temos uma aqui para ser votada hoje às 11 horas da manhã, às 10h47, né, Clécio, daqui a pouquinho, que é o empréstimo. Mas as outras matérias são matérias de interesse da população e, consequentemente, do vereador que a representa aqui. Então, repito, sou da base, brigo pela base, estive hoje pela manhã discutindo com o Paulo Ortegal e também com os agentes de saúde, o plano de carreira dos agentes de endemias, né, isso demonstra o meu empenho com a base. Agora, matéria de vereador, se vier o veto, eu fico com o vereador. Obrigado, presidente. O projeto está em discussão. Com a palavra, o líder do prefeito para a orientação. O líder não vai orientar, então... Solicitar o secretário para a orientação da votação. Relator, Leia Clébia, conclusão pela manutenção do veto. Sim, mantenho o veto. Não, rejeito o veto. Votação nominal no painel, questão de ordem, vereador Paulo Magalhães, logo em seguida, Zander Fábio. Esclarecendo só mais uma vez, pela manutenção do veto, sim, mantenho o veto. Não, rejeito o veto. Eu queria... Já está em votação. Eu queria solicitar a orientação do meu líder, o líder do prefeito, para qual é o sentido dessa votação, favor ou contra, meu presidente, meu amigo Varão, presidente da igreja, claro, igreja que ele realmente faz parte. O presidente, Varão, estou aguardando a sua orientação verbal no microfone. questão de ordem, vereador Zander Fábio. Se não conseguir digitar aí o voto, é só colocar em ata, porque realmente, enquanto não trocar esses aparelhos aí, sempre vai ter esses probleminhas. Seu presidente, eu gostaria até de ter um tempo maior, talvez o assinante vai precisar me dar mais 30 segundos, um minuto. Na última quinta-feira, eu recebi no meu gabinete uma comissão de cidadãos que passaram no processo seletivo da Secretaria da Educação, principalmente os cargos administrativos, vereador Clécio. E essas pessoas reclamando que está havendo privilégios com vazamento da lista dos aprovados, daquelas pessoas que estão sendo chamadas. Nós sabemos que é um caso grave, vereadora Tatiana, vereador Jair Diamantino, Vossa Excelência recebeu também essa cobrança. Eu quero fazer um requerimento formal e nós vamos protocolar ele pedindo a suspensão desse chamamento até que se apure, se houve ou não esse vazamento e se esse vazamento dessas informações está sendo usado por alguém com fundo eleitoreiro. Então, é grave as pessoas se sentindo preteridas, pessoas que passaram, que tiveram as suas notas dentro da legalidade do processo seletivo que foi estipulado pela Prefeitura e pela Secretaria da Educação. Vereador, é um assunto muito sério, Vossa Excelência tenho tempo para explicar a respeito disso. Nós também fomos procurados, não só nosso gabinete, mas isso, se aconteceu mesmo, isso é caso seríssimo, inclusive é crime, inclusive é crime, tem que ser apurado e mais rápido possível. Pode concluir. Até porque a Secretaria da Educação recebe recurso federal e, se eu não me engano, esse recurso ele é federal e quando trata-se também de cunha eleitoreira e principalmente antecipando campanha, nós temos que ter esse cuidado. Então, vereadora Tatiana, nós não podemos cometer injustiça nem com aquela pessoa que supostamente, aquelas pessoas que estão supostamente sobre essa suspeição, nem, mas principalmente com as pessoas que obtiveram a nota e que estão, que iriam ser chamadas e que em virtude do vazamento dessa lista está sendo antecipada e chamada por outras pessoas, vereador Juarez. É grave, o fato é gravíssimo, nada contra o secretário, mas, e esse vazamento não aconteceu por parte da Secretaria da Educação, até onde eu sei, eu não sou polícia, eu não sou Ministério Público, isso aí quem tem que investigar são esses órgãos competentes. Eu não estou discutindo, vereador, estou numa questão de ordem, e Vossa Excelência pode, logo após, vereador Paulo Magalhães, vou citar a Vossa Excelência. Então, esse vazamento, acho que o secretário da CDTEC pode explicar melhor, com relação, mas nós vamos protocolar um requerimento, já tem alguns vereadores que querem assinar, para que seja suspenso e que seja feito justiça aquelas pessoas que passaram no processo seletivo. Obrigado, vereador Zanda, assinarei com certeza esse projeto, encerrado a votação, mantido o veto. Questão de ordem, vereador Jair Diamantino. Obrigado, senhor presidente. Zander, esta denúncia, ela realmente chegou até nós, e com agravante, viu, Zander? Vereador Zander, a denúncia que chegou até o nosso gabinete, ele inclusive disse que pessoal ligado a vereador estava ensinando como fazia a inscrição no processo seletivo justamente para poder passar. Para nós, ainda chegou sobre isso. E você citou a CDTEC, eu tive uma informação da CDTEC que inclusive lá teve até falsificação da assinatura de algumas pessoas lá dentro, inclusive foi parar na delegacia, viu, não ligado diretamente ao caso da educação, mas ligado a outras coisas. Questão de ordem, Gustavo, Cruvidão, em seguida, Anderson Salles. Presidente, Presidente, queria agradecer os vereadores que me acompanharam na tentativa da derrubada de veto e dizer aos outros vereadores que sempre contam comigo, que sempre pedem, que sempre explicam que o projeto é muito importante para ele e pedem para a gente ajudar a derrubar o veto, que das próximas vezes não façam favor nem de perguntar para mim, nem de pedir. Obrigado, Presidente. Vossa Excelência mesmo, viu, que fiz questão de descer para votar junto com Vossa Excelência. Vereador Anderson Salles. Menos eu, né, Gustavo? Senhor Presidente, que denúncia séria que é feita aqui pelo vereador Zander Fábio, pelo vereador Jair Diamantino? Isso é muito sério, viu, Cabo Sena? Muito sério essa denúncia. Essa casa tem que fiscalizar, tem que tomar posicionamento, isso não existe. Eu vi o Boas na legislatura passada, que isso teria acontecido na legislação passada e agora novamente uma denúncia séria, prevalecendo aí, priorizando algumas pessoas, contaminando todo o processo seletivo que foi feito, que deveria correr em segredo de justiça, com rigidez, na legalidade. Isso é sério. Quero sim assinar também esse requerimento para poder fazer justiça, para não fazer com que aquele que estava apto seja prejudicado tentando só trabalhar de forma justa e se alguém, seja lá quem for o vereador Jair, estiver intrometendo de forma injusta, de forma criminal, tem que ser barrado e esse processo seletivo tem que ser revisto pela doutora Tatiana Lemos. Isso não pode acontecer. Dentro da capital do estado de Goiás, cidade de Goiânia, isso acontecer, isso aí é um retrocesso muito grande. Eu prefiro não acreditar que isso esteja acontecendo. Projeto seguinte. Perdão, vereador Milton Mercedes, questão de ordem. Senhor presidente, quer chamar a atenção aqui do vereador Gustavo Cruvinel? Gustavo Cruvinel, atrás. Não fica chateado, não. Eu já vivo aqui há 30 anos. Eu conheço o parlamento na hora que você quer aprovar um projeto, por isso que eu falo para vocês. Quando eu entendo que o projeto, às vezes, não tem um parecer favorável, é inconstitucional, eu não voto na aprovação do projeto. Porque se eu votar na aprovação do projeto, eu voto na derrubada do veto para você. Eu tenho certeza que eu não votei nesse projeto. Fica chateadão, isso é coisa do parlamento. Tá? Obrigado. Projeto seguinte. Senhor presidente, pedido de inclusão e inversão. Os vereadores que o presidente assinam requerem, a vossa excelência, submeter ao plenário, pela sua maioria, a inclusão e inversão do projeto de lei 366, de 2019, nos termos que estabelece o parágrafo terceiro do artigo 60 da resolução número 26, de 19 de dezembro de 1991, com a nova redação dada pela resolução número 3, de 26 de março de 2013. Sala de sessões, número 22, aos 22 do mês, outubro de 2019. Questão de ordem, vereadora doutora Cristina. Vereador Gustavo, eu quero, ainda que meu voto não mudasse o resultado, eu quero declarar meu apoio ao projeto de vossa excelência. A informatização é fundamental, especialmente no momento em que doenças ressuscitam no Brasil. Então, cartão de vacinação é uma coisa séria, é uma coisa que nós precisamos trazer resultado e solução. Então, o senhor foi derrotado aqui na casa, porém, eu acho que o senhor tem uma vitória e um argumento com o prefeito Iris para que esse problema seja solucionado. Não é mais admissível que não tenha informatização no cartão de vacinação. Parabéns pelo seu projeto. Está em votação o pedido de inclusão e inversão. Os favoritos, como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Leitura do projeto. Projeto número 366 autoriza a permuta das áreas públicas municipais que especifica e dá outras providências. Pode falar, vereadora Cristina. Questão de ordem. Quais são essas áreas? Está permutando com o quê? Vereadora, essa permuta é a permuta para regularizar a igreja lá da Vila Canaã, a Igreja Católica Sagrada Família. Inclusive, a igreja está abrindo mão de quase um milhão de reais para a Prefeitura de Goiânia, porque a área hoje que é da Praça do Cruzeiro, essa área, na verdade, é da Igreja Católica. Essa área vale por volta de 10 milhões e a área que é da Prefeitura, que está na Vila Canaã, vale nove. Está fazendo essa permuta para regularização da igreja e também para que a Prefeitura possa fazer a regularização da praça que está em obras. E a igreja abriu mão de quase um milhão de reais para essa regularização. Bem, a gente discutiu esse projeto dentro da CCJ, apesar de não ter esses termos de avaliação, eu confio aí na palavra do presidente que está endossando o projeto. É fundamental que a Praça do Cruzeiro seja da cidade de Goiânia, isso é fundamental. E, claro, a gente apoia também o projeto da Igreja da Vila Canaã. conheço a igreja, uma igreja imensa e que tem um trabalho de assistência social incrível, mas só tendo certeza de que isso é bom para a cidade e para a população. Obrigada, doutora Cristina. Vossa Excelência, que, inclusive, acompanhou bem o projeto da CCJ. Realmente faltou essa avaliação, mas foi devido à celeridade que necessitava do projeto. mas pode confiar na minha palavra, porque, assim, eu, como outros vereadores aqui, o vereador Denisse, dentre outros, acompanhou bem isso de perto. O projeto está em discussão. Para discutir a matéria, o vereador Paulo Magalhães. Como eu sou mais novo do que Goiânia há 11 anos, Carlinho, eu não consegui entender que uma praça do Cruzeiro, que era um marco histórico, se torna uma praça, uma área da igreja. Eu não posso falar que a Praça da Mandaré também deve ser de alguma igreja. Eu gostaria de... Vou fazer uma pesquisa da Secretaria de Planejamento para que a gente possa realmente saber se a praça pertencia à igreja ou pertencia à prefeitura, porque, quando faz um luteamento, tem que deixar a área reservada às escolas, pós-saúde e praças. Então, de forma que eu não consigo entender que uma praça com 86 anos está invadida pela prefeitura... O vereador Paulo, deixa eu me dar uma questão a uma parte. Eu lhe explico. Inclusive, no próprio projeto, tem a certidão que a praça é da igreja. Na verdade, aquele local inteiro, naquela região inteira ali, era da igreja muito antes da fundação de Goiânia. A igreja católica cedeu primeiro as vias para que fizesse a construção de parte da 90 ao redor da praça e a prefeitura se apropriou da praça e a igreja católica, obviamente, para não entrar em litígio com a prefeitura de Goiânia, assim o deixou. Mas, nesse momento que a prefeitura de Goiânia começa a reforma das obras, a prefeitura não pode também gastar dinheiro em algo que não é dela. Dentro do próprio projeto, inclusive, está a escritura do cartório. E recomendo, inclusive, que faça essa pesquisa que a vossa excelência deseja fazer, não na prefeitura de Goiânia, mas sim nos cartórios, porque a própria prefeitura de Goiânia está desatualizada dos imóveis que de fato são dela. Eu não sei se você entende Goiânia mais do que eu, mas os donos das terras de Goiânia eram o Coimbra Boiano, o Atamir de Moura Pacheco, e os Moraes, que eram donos daquela região, ali da Vila União, Jardim América. Então, eu, sinceramente, eu fico a me perguntar se, por exemplo, o Carlinho Café tem um problema sério comigo lá, nós dois como parceiros, daquela Avenida English. Para fazer a duplicação, nós vamos ter que dar uma área para o padre, para o padre que lá naquela PUC, aquela obra maravilhosa da igreja, que tem ali o Centro de Convenções, teria que ceder aquela fatiazinha tão pequena e ter que tirar a Secretaria de Educação do alto do setor universitário para fazer uma permuta. Eu acho que nós doamos terreno demais para as igrejas católicas, evangélicas. Então, quando a prefeitura precisa de uma área igual àquela para duplicar uma avenida, não tem que fazer permuta, tem que haver o reconhecimento que a gente ajuda muito a igreja. Então, eu vou fazer a pesquisa, vou votar de acordo com o prefeito, porque eu sou da base, mas com esse questionamento vou verificar realmente o Artilho Corrêa, que foi o homem que desenhou o Goiânia, então, eu vou realmente pesquisar isso para depois eu poder usar a tribuna aqui. Vrador, que tanto admiro e tanto gosto. Vossa Excelência, apesar de ter 11 anos a menos que Goiânia e eu ter mais de 50 anos a menos que Goiânia, posso garantir que Vossa Excelência pode até conhecer Goiânia igual a mim, mas mais do que eu acho pouco provável. Vereador Zander Fábio. Seu presidente, é uma questão de ordem fora desse tema, é só para comunicar, Vossa Excelência, eu participei com Vossa Excelência com relação ao plano de carreira dos administrativos e hoje eu estive, como venho fazendo, eu faço parte do grupo de trabalho do plano de carreira dos agentes de endemias desde a legislatura passada quando o vereador, quando o prefeito Paulo Garcia estipulou esse grupo de trabalho. Então, estive hoje com o Paulo Ortegal, estive falando com o prefeito também, então, muito se cogitou, tem um assessor que eu até quero conversar com a querida vereadora amiga nossa, que tem dito que eles não estariam, os agentes de endemias não estariam dentro do plano de carreira, um absurdo total, eu quero conversar para que ela corrija esse assessor que trabalha como motorista na Deng, mas dizer a todos os agentes de saúde que os planos de carreira, cerca de seis categorias diferentes, serão enviados a essa casa em conjunto e, em especial, os agentes de endemias têm uma luta para... Carlin Café. Obrigado, seu presidente, vou ser bem breve e objetivo. O vereador que me antecedeu, o senhor acabou de dar uma explicação aí, tem a escritura registrada, a matrícula do imóvel, em relação à Avenida Engler, lá nem existia o Parque Ateneu, o Parque Trindade, não existia nem o Marilis, era uma fazenda de propriedade deles, está no cartório de registro e não está fazendo permuta à Avenida Engler com a estrutura da Secretaria de Educação do Setor Universitário. É uma pequena área que tem ali quase em frente a Saniago, 3 mil metros, eles estão doando quase 17 mil metros, aonde mais de 100 mil famílias serão beneficiadas com essa duplicação. O cuidado tem que ser... O cuidado tem que ser... Nós temos que refletir na hora de falarmos aqui, porque matrícula, registro, é uma coisa que não se mexe, não tem como fazer isso. Que conchiata que é a presença honrosa do ex-deputado e ex-vereador Santana, que estava ali rindo com o Tiãozinho, mas na época da eleição vai tomar seus votos tudo, viu? Não abre o olho para você ver não, viu? Está em discussão o projeto, está em discussão, está em votação. Os favoritos para eles como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto seguinte. Senhor presidente, há um pedido de inversão de pauta sobre a mesa. Vamos já colocar o primeiro projeto do empréstimo. Do qual? Empréstimo primeiro, vereador. Primeiro. O projeto 331-2019 altera o dispositivo da lei 10.285 de 4 de dezembro de 2018 com a finalidade de autorizar o Poder Executivo Municipal a contratar subempréstimo junto à União através da Caixa Econômica Federal na qualidade de agente financeiro. Projeto de Autoria do Prefeito, Comissão de Finanças, Conclusão Relator Álvaro da Universo pela aprovação. Projeto está em discussão, projeto está em discussão, projeto está em votação. Os senhores, como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto seguinte. Projeto 364 altera o dispositivo da lei 10.360 de 19 de junho de 2019 com a finalidade de autorizar o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal com a garantia da União e das outras providências. Prefeito Municipal, Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, relator, vereador Anselmo Pereira, pela aprovação. Projeto está em discussão para discutir a matéria da vereadora Doutora Quixinha. Presidente, eu só quero mais uma vez, foi exaustivamente discutido, pela segunda vez estamos votando esse empréstimo, pela terceira, já havíamos feito em julho, em junho, deixando tudo organizado para a Prefeitura. fizemos aí a autoconvocação e sempre pensando no desenvolvimento da cidade, no bem-estar da cidade. Então, volto a reforçar a ausência de projetos, de investimento em desenvolvimento humano, em assistência social, em saúde, em educação, um investimento voltado para as obras, mas que eu quero deixar claro que nunca serei um impedimento para o desenvolvimento, são escolhas políticas e eu desejo ao prefeito sorte, sucesso, que essas obras de fato possam impactar positivamente para a nossa cidade e especialmente para a população que vive na cidade de Goiânia. Cabo Sena. Obrigado, senhor presidente. É importante salientar a toda a comunidade, sociedade, pessoa que nos assiste pela TV Câmara, que nós não estamos autorizando novamente R$ 780 milhões, porque as pessoas estão achando que nós estamos novamente autorizando o prefeito a adquirir R$ 780 milhões. Não. Na verdade, com esse novo autorizo, nós estamos reformulando esse projeto e a prefeitura vai ter um benefício de quase R$ 200 milhões. Então, é importante a gente salientar isso, vereador André Azereto. Quase R$ 200 milhões que a prefeitura vai deixar, melhor dizendo, de pagar. Ou seja, um juro menor. Então, é por isso que nós estamos reorganizando, melhor dizendo, essa casa está reorganizando esse projeto. Só para a sociedade entender que nós não estamos autorizando novamente mais R$ 780 milhões. Não. Só regulamentando e a prefeitura com certeza vai ter aí quase R$ 200 milhões de reais de benefício. O projeto está em discussão, em discussão, o projeto está em votação. Os favoráveis como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto seguinte. Senhor presidente, há um pedido de inclusão, inversão, projeto complemento da lei complementar 021-2019. Ah, já é o próximo também. Já é o próximo. Projeto 021, altera a lei complementar número 078 de 8 dos 699, bens municipais, prefeito municipal. Projeto está... Relator, vereador Gustavo Criminel, pela aprovação. Projeto está em discussão, em discussão, projeto está em votação. Os favoráveis como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo projeto, número 026, altera o artigo, autoria, doutor Jean. Doutor Jean está presente? Doutor Jean está presente? Não. Próximo projeto, 037, autoria do vereador Zander, altera a lei 9.842, de 6 de junho de 2016, para implementar novas diretrizes sobre o lixo zero, das feiras livres e feiras especiais do município de Goiânia e das outras providências. Comissão, Constituição, Justiça e Redação, relator Tatiana Lemos, pela aprovação. Projeto está em discussão, em discussão, em votação. Os favoráveis como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo projeto, 056, vereador Cleber Moraes. Ausente? Próximo projeto, 061, vereador Anselmo Pereira. Ausente? Próximo projeto, 0144, autor, vereador Carlin Café. Denomina, semeio João Néder, o semeio a ser inaugurado, rua 1032, unidade 103, no conjunto residencial, Parque Ateneu, nessa capital. Comissão, habitação, urbanismo, relator Anderson Salles, Bocão, pela aprovação. Projeto está em discussão, em discussão, projeto está em votação. Os favoráveis como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Anselmo chegou aí? Projeto do Anselmo de farmácia, eu vou pedir visita. Projeto 061, vereador Anselmo, altera os incisos décimo, décimo primeiro, do artigo primeiro, da lei 8.216, de 19 de dezembro de 2003, que regulamenta o comércio farmacêutico no município de Goiânia. Por causa da vereadora Priscila TJ, eu não vou pedir visita, eu não vou pedir visita. Comissão Saúde e Assistência Social, relator, vereador Divino Rodrigues, pela aprovação. Projeto está em discussão, em discussão, projeto está em votação. Os favoráveis como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto 153, vereador Felisberto Tavares, dispõe sobre a instituição do Programa Atendimento Pedagógico Hospitalar para Crianças e Adolescentes no município de Goiânia. Comissão Constituição e Justiça, relator Zandefar, pela aprovação. O projeto está em discussão, em discussão, para discutir a matéria Capicena. Obrigado, presidente. Presidente, só informar que esse projeto que o vereador Felisberto Tavares apresenta, ele já foi apresentado por mim no dia 16 de agosto de 2018. Então, gostaria de solicitar aos novos pares que esse projeto do vereador Felisberto Tavares não merece prosperar, porque o projeto apresentado por nós está na Comissão de Constituição e Justiça em tramitação. Muito obrigado, presidente. Questão de ordem, vereador Felisberto Tavares. Senhor presidente, o vereador tem que ficar atento a essas questões, porque eu não acredito que o projeto do mesmo TO, no mesmo TO, tem passado pela CCJ, pesquisa no CIO, e etc. Então, ele está sugerindo que foi um plágio, e na verdade, não foi, esse projeto é um projeto original, Capicena. Então, tem que verificar aí essas questões, porque não passaria nas comissões se fosse mesmo na pesquisa. Questão de ordem, vereador Zander. presidente, ainda em tempo, não é para discutir o projeto, em parceria com o vereador Anselmo Pereira e o vereador Romário Policarpo, nós estamos apresentando um requerimento aqui para essa casa, a presidência dessa casa, para a criação da frente parlamentar ao combate ao contrabando de cigarros aqui na nossa capital. Então, assino o requerimento do vereador Anselmo Pereira, do vereador Romário Policarpo e do vereador Zander, que a frente seja criada com outros membros, aqueles que assim quiserem participar. Parabéns, vereador Zander, acho que é de extrema importância essa frente aí, até porque trata-se de saúde pública. Questão de ordem, vereador Anderson Bocão. Muito obrigado, meu presidente, hora em exercício, Denise Trindade, e agora o nosso presidente Romário Policarpo. Romário Policarpo, eu quero dirigir a mesa aí para que consta hoje com visita honrosa nessa casa, no dia de hoje, a presença do meu irmão Emerson Salles, que aqui está, que consta que nos analisca a casa visita o meu irmão aqui com visita honrosa. Obrigado por tudo, irmão, por que tem feito por mim, pela nossa família e que Deus nos dê força e ânimo com essa caminhada. Obrigado. Conchinhata, vereador Anderson Salles, vereador Felizberto Tavares. Senhor presidente, o projeto que o vereador Cabo Senna disse apresentar, ele não teve o trâmite ainda, deve ter, se tem o mesmo teor, deve ter tido algum problema de ordem constitucional ou parecer da consultoria que não faz parte lá do CIL. Ou não foi pautado. por algum motivo, o que o meu, o que o projeto apresentado por mim já passou na primeira votação, não houve questionamento aqui do vereador Cabo Senna, não está no sistema como um dúbio, porque se não constataria, não passaria das comissões. Portanto, eu peço prosseguimento no projeto, até a gente fazer uma análise melhor dos dois projetos em conjunto, porque certeza tem alguma coisa que não se assemelha, Cabo Senna. Sei que a vossa excelência apresenta bons projetos, isso aqui deve ser um projeto complementar, que não vai chocar e vamos mandar para o prefeito ver o que ele decide. Muito obrigado. O projeto está em discussão, em discussão, o projeto está em votação. Sobrados para eles como estão, os contrários se manifestam. Voto contrário do vereador Cabo Senna e voto contrário do vereador André Azeredo. Declaração de voto, projeto aprovado, declaração de voto do vereador André Azeredo. Presidente, eu acreditei que a diretoria legislativa faria a checagem antes de vossa excelência colocar em discussão. mas já colocou, além da possibilidade de coincidir o tema, esse projeto, a meu ver, ele é inconstitucional. Vício de iniciativa, cria despesa para o executivo, ele estabelece, pelo que eu pude entender, que todo mundo que estiver internado e estiver estudando em uma escola, derá um professor particular, vamos assim dizer, dentro da unidade de saúde. a ideia é louvável, mas um ambiente hospitalar também não é um local adequado para você ministrar conhecimento, você proferir aulas. Então, além do teor não ser o mais correto, ainda carece de constitucionalidade. Felizberto Tavares. Respeito muito a fala do vereador Andrei, mas o projeto ele tem sugestão de outros relatores pela aprovação. Com a máxima vênia. E nós temos hoje no município pessoas com autismo, pessoas com deficiência, que tem um monitor para cada sala de aula. Portanto, não vejo impossibilidade nenhuma em uma unidade hospitalar, caso seja solicitado por algum parente, o município disponibilizar para que as pessoas, que os alunos, as crianças e adolescentes acamados não possam ser muito prejudicados com a ausência da matéria. E o Perseis? É a primeira votação, senhor presidente? Senhor presidente, por entender que esse projeto é inconstitucional, é o que aconteceu com o projeto do Gustavo Cruvinel. Então, a maioria fica querendo, às vezes, proteger, na hora de votar, aprovar o projeto. Quando o prefeito veta, aí os caras saem do plenário, o cara vota contra o cara, vai chatear o cara. Então, chateia o cara logo, falando que o projeto é inconstitucional, que o projeto dele é bom. É bom, mas não pode. Pronto. Então, eu sou contra o projeto do meu amigo, que é meu amigo, porque se ele vai votar, eu tenho certeza que vai ser vetado. Vindo o veto, eu não vou votar para derrubar o veto. Então, obrigado. Projeto seguinte. requerimento 11091, requerimento 11092, 1193, 11094, 11095, 11096, 11097, 11098, 11099, 11100, 11101, 11102, 11103, 11104, 11105, 11106, 11107, 11108, 11109, 1110, 1111, 11112, 11113, 11114, 111115, 11116, 11117, 11118, 11119, 11120, 11121, 11122, 11123, 11124, 11125, 11126, 11127, 11... Não. Esses requerimentos são da vereadora Tatiana Lemos. São de ordem, vereadora Tatiana Lemos. Senhor presidente, eu gostaria de pedir o apoio de todos os colegas para aprovação desses requerimentos, que nada mais são do que um estudo que eu estou fazendo sobre quais foram as promessas de campanha e o que foi feito até agora em cima do que foi prometido para a população. Então, nós estamos solicitando aí de algumas pastas, algumas informações importantes que a população merece ter acesso. Está em discussão o bloco de requerimentos, está em votação. Sobrados, fãs como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Não havendo mais pauta do dia, declaramos a sessão encerrada e colocamos outro para amanhã no horário regimental. Obrigado. 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 Obrigado.